Olá alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de informática para o concurso da Prefeitura de João Pessoa e nós já já vamos começar a resolver mais questões de acordo com o conteúdo do edital, mas lembrando pessoal, quem desejar adquirir o nosso curso com o conteúdo de informática para o concurso da Prefeitura de João Pessoa pode acessar o nosso site, o endereço é veonconcurso.com.br e o link para acesso está aqui na descrição desse vídeo. Então vem comigo e acompanha a leitura da questão de hoje que diz assim, acerca dos conhecimentos básicos sobre hardware, assinale a alternativa que apresenta um periférico que é classificado simultaneamente como de entrada e saída, ES, letra A, mouse, letra B, teclado, letra C, scanner, letra D, impressora multifuncional e a letra E, webcam. Pessoal, para dar essa resposta eu quero que vocês tenham a seguinte compreensão, acompanha comigo. Quando a gente fala de CPU, CPU é a unidade central de processamento, é o processador do computador e ela tem muito a ver com a história dos periféricos de entrada e saída e eu vou explicar por quê. Os periféricos de entrada, como por exemplo um teclado, é um periférico utilizado para enviar dados para CPU. Então percebe que o teclado é chamado de periférico de entrada porque ele envia dados para CPU processar. Já a impressora, por exemplo, vou ficar menorzinho aqui embaixo para vocês enxergarem melhor, a impressora é considerada um periférico de saída porque se ela está imprimindo é porque ela já recebeu dados que a CPU processou. Então percebe que enquanto o teclado é um periférico de entrada porque envia dados para CPU processar, a impressora é um periférico de saída porque recebeu dados que a CPU já processou. Agora tem outros exemplos como o mouse é periférico de entrada porque o movimento mouse envia dados para CPU processar. A webcam é periférico de entrada porque eu consigo com a webcam, ela consegue capturar a minha imagem e enviar esses dados para CPU processar e então a minha imagem aparecer lá no monitor, percebe que a webcam é só periférico de entrada, o mouse também, o teclado também, o scanner. Eu coloco uma imagem no scanner, ele digitaliza essa imagem e envia para CPU processar e depois isso aparece na minha tela ou na minha impressora. Então o scanner só está enviando as informações daquela imagem ou daquele documento para CPU processar, por isso que ele é periférico de entrada também. O microfone, microfone é periférico de entrada porque eu falo no microfone, ele envia os dados da minha voz para CPU processar. Agora, a caixa de som é periférico de saída porque se eu estou ouvindo ali, está saindo dados que a CPU já processou em relacionado àquele som. O monitor, o monitor é um periférico de saída porque se ele está mostrando na tela é porque já foi processado. A caixa de som, a impressora, o monitor, tudo periférico de saída. Aqui tem um plotter que é uma impressora de grande porte, bem, é impressora periférico de saída. Agora, tem alguns casos, pessoal, que existe periférico de entrada e saída simultaneamente, como, por exemplo, uma impressora multifuncional. O que é uma impressora multifuncional? É uma impressora que tem a parte impressora, que imprime, portanto, periférico de saída, mas nessa impressora multifuncional tem a parte scanner, que é periférico de entrada. Portanto, se numa impressora multifuncional tem uma parte impressora e uma parte scanner, e o scanner de entrada é impressora de saída, então uma impressora multifuncional é periférico de entrada e saída simultaneamente. Outro exemplo, um monitor touchscreen, que é aquele monitor que a gente toca na tela. Bem, o monitor touchscreen é periférico de entrada e saída simultaneamente, porque se eu toco na tela, eu estou enviando dados para o CPU processar. E se eu ali estou olhando a imagem, é porque essas imagens já foram processadas. Então, só monitor é periférico de saída, mas monitor touchscreen é periférico de entrada e saída simultaneamente. Bem, pessoal, com essas explicações, agora a gente já pode dar resposta na questão, porque a questão pedia acerca dos conhecimentos básicos sobre hardware, assinale alternativa que apresenta um periférico que é classificado simultaneamente como de entrada e saída, ES. Bem, o mouse é só entrada, o teclado é só entrada, o scanner a princípio, se ele diz só scanner, é só entrada, impressora multifuncional, aí sim é de entrada e saída, porque numa impressora multifuncional nós temos a parte scanner, que é periférico de entrada, e temos a parte impressora, que é periférico de saída, e webcam que está ali é só periférico de entrada. Então, percebe que mouse, teclado, scanner e webcam, todos esses são só de entrada, e a impressora multifuncional, aí sim, periférico de entrada e saída simultaneamente. Valeu, pessoal, letra D de Dinamarca, resposta e o gabarito desta questão. E se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca um gostei, se inscreve aqui no nosso canal, e desejando adquirir o nosso curso com o conteúdo de informática para a Prefeitura de João Pessoa, pode acessar o nosso site, o endereço é veonconcurso.com.br, e o link para acesso está aqui na descrição desse vídeo. Valeu, pessoal, grande abraço, até a próxima aula e bons estudos!